Alô amigos ligados aqui no Brava Connection, começa agora o boletim das ondas, atualizando o mundo das ondas pra vocês, você que nos acompanha aqui no nosso canal do nosso YouTube, muito bom dia! Lembrando a todos aí, você que é assinante do Surfiguru, só aqui que você garante com 15 dias de antecedência todos os gráficos espectros da melhor praia pra você surfar, sem contar que tem o cronograma do assinante, onde você consegue colocar toda a sua prática esportiva, por onde você velejou, por onde você surfou e muito mais! Praia Brava pra vocês aqui nesse domingo, muito bom dia o pessoal aqui esperando o sol nascer, mas tem muitas nuvens por aqui, temperatura local nesse exato momento é de 15 graus, nada muito expressivo, a maré ela vem secando aí até as 9h40 da manhã e depois ela vai encher até as 3h20 da tarde, então hoje a maré vai oscilar bastante, vai secar bastante e vai encher bastante de acordo com os gráficos. Temos previsão de melhoras das ondas, a ondulação tá entrando de nordeste nesse exato momento, com séries de até meio metrinho, de acordo com os gráficos, temos melhoras aí para o fim do domingo, com séries um pouco mais expressivas, o vento tá entrando no quadrante oeste nesse exato momento e a tarde ele vira aí pra nordeste, lembrando que teremos rajadas aí de até 15km de acordo com os gráficos. Nada muito expressivo pra galera que vem chegando por aqui, muito bom dia nosso querido atleta Pedro Gomes, é isso aí, chegou na praia, pague sempre o seu ingresso, retire pelo menos 5 micro lixos e vamos ajudar a preservar o nosso querido paraíso pras próximas gerações. Olha aí, boa série que vem quebrando por ali, nada muito expressivo, séries de meio metrinho a meio metro, já vamos dar uma aproximada aqui na imagem pra vocês, nossa quase caiu o nosso equipamento aqui tudo aqui galera. Olha aí ó, vem melhorando aqui, nada muito expressivo ainda, mas a maré vem secando, então dá pra galera pelo menos dar aquela brincada nesse início de manhã, nesse início de domingo por aqui, se já consegue ver umas linhas por ali, parabéns ao Ítalo Ferreira e Gabriel Medina pela bateria nas Olimpíadas, a nossa querida também Tatiana Westweb e Silvana Lima, é representando o Brasil 100% por aí, temos previsão de melhoras lá no Japão, olha só que boa onda que quebrou por aqui. E se você encontrar um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias através do telefone 0800-642-3341, repetindo novamente o 0800-642-3341, informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local fazer o resgate. E até mesmo preservar o local onde ele está, então fique sempre conectado conosco, praia brava pra vocês aqui ao vivo nesse domingo. As ondas vêm melhorando por ali, mas nada muito expressivo ainda. Então lembrando a todos que o nosso boletim fica disponível no nosso canal do Youtube e também nos portais do Surfiguru, o seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. E se você estiver navegando por aí e também com a sua moto aquática, vamos aí ficar pelo menos 150 metros dos animais silvestres, das nossas queridas baleias. Não vamos se aproximar, não vamos assustar esses animais. Nessa época do ano eles aparecem muito aqui na nossa região, então vamos preservar aí, não custa nada pra ninguém. Temos previsão de melhoras das ondas. E eu vou retornar aqui daqui algumas horas, atualizando tudo que vem acontecendo por aqui. Estamos aqui na frente do posto 9. E aí fica um comunicado, toda vez que você chegar na praia, observe sempre a sinalização imposta pelo corpo de bombeiro militar, porque prevenir é salvar vidas. Não entre na bandeira vermelha, é local não adequado para o banho. Bandeira amarela é local com uma tensão redobrada. E bandeira verde, local apropriado para o banho. Se você encontrar uma bandeira preta no posto de guarda-vidas, isso significa que esse posto de guarda-vidas está desativado. E se você encontrar uma bandeira lilás, é porque temos a presença de água viva na água. Então fiquem conectados conosco, a qualquer momento eu retorno aqui no canal do YouTube, também no Instagram, Facebook, atualizando tudo que vem acontecendo por aqui. Eu sou o Rav Raimoli para as transmissões do Brava Connection, seu canal de surf, cultura e arte. Ou melhor, a sua revista diária aqui na Praia Brava, tenham todos aí um ótimo domingo, muito bom dia. E a qualquer momento eu já retorno aqui atualizando tudo sobre o mundo das ondas. Vamos que vamos galera, fiquem conectados conosco e não deixem seu lixo na praia.